Fiquei aqui observando as falas que me precederam nesse plenário. Entre manifestações pornográficas e de plágio explícito, depósitos em contas não explicadas, aos poucos essa base do governo vai transformando a política na sua cara, desqualificada e agressiva. Infelizmente, para os desígnios desse país, que precisava ter no Congresso posturas firmes em defesa do povo brasileiro. Vem aqui atacar Lula e o PT exatamente para esconder suas falhas. Por que até agora não explicaram o depósito na conta de Michele Bolsonaro? Quantos depósitos acharam na conta de Marisa? Quantos depósitos acharam na conta de Lula? Quantos depósitos acharam na conta de seus filhos? Mas de Flávio Bolsonaro, vários. De Michele Bolsonaro também. Por que não explicam isso daqui? Porque não tem explicação. Por que não explicam a relação com as milícias? As milícias que mataram Marielle, que Bolsonaro, seus filhos. E essa base aqui tanto dá graças e acha bonito. Por que não explicam isso? Envolvidos com mortes violentas? Não. Mas atacam o presidente Lula, atacam o PT. Mas isso vocês não vão conseguir desconstruir. Sabe por quê? Porque o PT e o presidente Lula têm história. História que vocês não têm. Nós não fomos criados no submundo da internet, financiados por magnatas internacionais e nem somos filhos do ódio, do rancor e do preconceito. Nós nascemos da história de luta do povo brasileiro. O presidente Lula foi forjado na luta dos sindicatos, na luta popular. Tem base nesse país. Por isso que vocês precisaram prender o Lula para poder ganhar a eleição. Essa é a realidade. Se não, vocês não ganhavam. Não conseguiam vencer Lula. Mesmo com toda a desconstrução que vocês fizeram, Lula seria eleito presidente da República. É isso que vocês não aguentam. Mas eu queria deixar um desafio aqui, que não é só falar das barbaridades que vocês fazem. Eu desafio as lideranças do governo a subir na tribuna e me dar cinco, apenas cinco boas ações do governo Bolsonaro nesse um mês e meio. Porque eu vou dar cinco más ações. Quando podia aumentar o salário mínimo, porque o Congresso Nacional já tinha aprovado de 1.006, reduziu para 958. Cometeu o crime contra os produtores de leite do Brasil. Agora não sabe como recuar e resolver o problema. Três. Tivemos retrocesso e vamos ter no subsídio a agricultura que eles estão querendo tirar. Tiraram o subsídio da energia para o produtor rural e nós perdemos o nosso mercado de frango para a parte dos países árabes. Então me diga que espécie de governo vocês estão fazendo. Não tem moral e não entregam ao povo brasileiro aquilo que o povo precisa. Nós temos sim uma série de programas e projetos que com muita honra entregamos ao povo brasileiro. Aumento real do salário mínimo, renda distribuída, crédito, emprego gerado. Eu desafio vocês a fazer um terço do que o presidente Lula e o PT fizeram no governo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Hoje mais cedo nessa casa, a gente foi obrigado, infelizmente, a ouvir um pronunciamento da deputada Glaise Hoffman, que disse que nos últimos dias este plenário tem sido tomado por, abro aspas, manifestações pornográficas de deputados da base, fecha aspas. Olha, na minha definição de pornográfico, eu acho que o que se encaixa muito mais nesse adjetivo é desviar dinheiro de aposentado e depois discursar contra a reforma da Previdência. Isso, para mim, parece muito mais explícito e pornográfico do que qualquer discurso. Pornográfico, para mim, também parece ser muito mais utilizar dinheiro de propina para tratorar o Congresso Nacional durante 13 anos do que qualquer discurso aqui de qualquer deputado do PSL, do Novo, de qualquer partido liberal ou conservador. Pornográfico, mais pornográfico ainda, ao meu ver, é ainda utilizar dinheiro roubado de aposentado para comprar videogame para o filho. E olha que eu, pessoalmente, não tenho nada contra videogame. Jogo videogame, acho ótimo, como deputado tenho cada vez menos tempo para jogar, mas o meu eu comprei com o meu dinheiro. Não foi com dinheiro roubado de fundo de pensão, não foi com dinheiro roubado de aposentado. Ela também disse que, e aí abro aspas novamente, a base do governo é desqualificada e agressiva. Ora, que moral tem a deputada de falar sobre qualificação quando ela foi base de uma presidente que não era capaz de formar uma frase com sujeito e predicado? Quando, nesse mesmo plenário aqui, hoje cedo, a deputada Benedita bateu no peito e se orgulhou que disse que não sabia o que era comunismo porque nunca leu um livro? Como que um deputado se orgulha de nunca ter lido um livro? Que exemplo é esse que a gente está passando para a sociedade? Então, aqui a gente analisa as mais altas questões da República, aqui a gente trata dos mais importantes acordos internacionais, das reformas estruturais e econômicas, do nosso ordenamento jurídico e não precisa ler nenhum livro para isso. E é orgulho ainda falar que nunca leu nenhum livro, sobre ser agressiva, a base do governo é agressivo. Engraçado, vem também de uma parlamentar petista, partido que apoia movimentos que invadem terra, que soltam rojão na cabeça de jornalista e matam jornalista, que invadem propriedade. Um partido que tem em seus quadros um ex-vereador do PT de Diadema que empurrou um homem inocente contra um caminhão e quase matou esse homem. Outro ponto, e mais uma vez peço licença para abrir aspas, presidente, foi de que ela disse que, aspas, nós temos história. E esse ponto é o único ponto com o qual eu concordo com a deputada Gleisi Hoffman. De fato, o PT tem história. O Lula não se tornou o pilantra que é hoje da noite para o dia. Há muito tempo já trabalhava como informante do DOPS, dizia lutar contra a ditadura militar, mas ia fumando cigarrinho do lado dos delegados e do lado dos oficiais da ditadura, para depois trair os seus colegas sindicalistas, para depois vender greve e negociar com o patrão para ele ter o benefício e o empregado ficar completamente marginalizado. De fato, tem história. Dilma também teve uma atuação muito expressiva e republicana durante esse período, explodindo bombas, saqueando bancos. De fato, é uma história maravilhosa. E um desafio que foi feito pela deputada Gleisi Hoffman foi de que o governo Bolsonaro fizesse um terço do que o governo Lula fez. Se o presidente Bolsonaro me permite dar sugestão, se ele quiser seguir a sugestão da deputada Gleisi Hoffman, eu sugiro que ele cause 4 milhões de demissões. 4 milhões de brasileiros empregados, porque o PT gerou 12. Sugiro também que talvez ele fraude 1% e leve 1% para o seu partido dos contratos da Petrobras, que o PT levava 3%. Aí o governo Bolsonaro vai ter feito 1 terço do que o governo Dilma disse. E para terminar, senhor presidente, ela diz com muito gosto, aspas novamente, não viemos do submundo das redes sociais. Pois eu digo, presidente, que eu prefiro ter vindo das redes sociais e das ruas do que do submundo do crime, da propina e do terrorismo. Obrigado, presidente.